Mãe, onde? Mãe, Mãe, Eu vou... Que que que... Hum? Ror e que que... Mãe, Ror e oi, Hum? Que que que, Que que, Que que que, O que é? O que é? O que é? Tá bom. O que é? Não. O que é? O que é? Tchau, tchau.